E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, tá aí no Franco na área, sempre trazendo o que? Um artista interessante, uma pauta interessante, uma pessoa incrível pra vocês, ouvintes, conhecerem. Lembrando que a entrevista também estará no YouTube, mais tarde você escuta aqui na rádio, depois você corre no YouTube, se inscreve no canal e conheça a face dos nossos convidados de hoje. Eu tô aqui com a Renata Iacovino, ela que eu já namoro faz tempo pra entrevistar de outros carnavais, do Culturando, e hoje deu certo da gente se falar, fico muito feliz. Gente, a Renata Iacovino, ela é poetisa, ela é escritora, ela é compositora, ela é musicista, essa mulher tem mil e uma facetas, né? Bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, Tainan. Nossa, fico muito feliz de estar no seu programa, de ter sido lembrada por você, e eu sei que o seu programa é um sucesso, e desejo vida longa e mais sucesso ainda pra você. Pra nós. Eu quero saber, do comecinho da história, a gente vai passar pela sua vida, porque esse programa é assim, a gente quer saber tudo, né? Você, você, eu acho que eu vi uma reportagem sua, assisti uma entrevista falando que já na escola pequenininha você fazia redação em forma de poesia, né? Aí você vai despertando esse olhar pra arte, né? Que é uma, é sutil, é delicado, né? Quando que a arte invadiu sua vida, assim, quando você percebeu que você já era refém aí das artes? É, então, eu sempre fui assim, meio diferente, né? Como todo artista, acho que na infância começa a ser meio aquela pessoa diferente, né? Enquanto as pessoas estão jovens, pré-adolescentes aí querendo namorar, eu tava querendo escutar MPB e fazer música, né? E já... me atrevendo nessa área, né? Então, assim, é como você falou, na sétima série, mais ou menos, eu já queria fazer redação em forma de poema. E eu pedia pra minha professora, que é a Nancy Cury, foi a Nancy Cury, né? Nossa querida, amada, que eu estudava na escola estadual, só estudei em escola estadual, estudava no Conde do Parnaíba, e eu morrendo de medo de pedir pra ela, porque eu achava que aquilo ia ser uma afronta, e eu, pelo contrário, tive uma boa receptividade dela, ela falou, não, pode fazer em forma de poema, não tem problema nenhum, né? Isso é até mais difícil, e eu achava mais fácil, né? E ela me incentivava muito, e inclusive a minha paixão pela língua portuguesa também vem daí desse comecinho, nessa época ginasial, né? Como a gente falava na época ginásio, né? Então foi aí, eu já comecei a música também, eu ouvia música brasileira, a música me levava também para os poetas, porque eu ouvia muito Maria Bethânia, Maria Bethânia falava, Fernando Pessoa, Clarice Lispector, então eu falava, opa, quem que é, né? Aí você, uma coisa vai puxando a outra, então você já vai atrás de saber quem são essas pessoas que os seus ídolos estão falando, né? Chico Buar, pessoal. É muito legal ouvir, assim, você falando isso, porque a gente, colocando hoje, assim, só fazendo um pequeno parênteses na tua fala, como é importante a figura do professor na vida de uma criança, né? A gente tá aí num momento que tá todo mundo em casa, tá a aula suspensa, né? Os pais tendo que lidar aí com a educação formal do filho, enfim, mas olha como é importante ter profissionais da área de educação preparados e abertos para entender que cada criança é única, é diferente, né? Talvez se não fosse aquela professora te dando a possibilidade de você se expressar da forma que você ficou mais à vontade, tinha mais habilidade, talvez você não tivesse desenvolvido aí com, né, todo o seu lado artístico. É muito legal isso, é muito legal e é importante a gente ressaltar isso, né? Não só para valorizar os professores, né? E olha como a cultura é importante, né, Renata? Porque você falou assim, ah, e aí começou, né, a minha coisa com a literatura, com a língua portuguesa e você já trouxe Maria Bethânia e você já trouxe Chico e você já traz a MPB também como uma referência quase que de educação mesmo, né? De você perceber ali que naquela música tem um poeta e você vai buscar o poeta. Olha como essas coisas estão ligadas, né? A educação, a arte e a formação do indivíduo. Olha que rico isso, né? Verdade, é. Você está falando uma coisa e é verdade mesmo, uma coisa puxa a outra, né? Porque nesse começo dos anos 80 e começo, meados dos anos 80, foi quando as FM, as rádios, elas estavam deixando de tocar muita música internacional, muita música americana e começou a tocar bastante música brasileira. Então aí vê a explosão das cantoras brasileiras, né? A Joana, a Fátima Guedes, a Simone, a Elba Ramalho, todo esse boom de cantoras e o rock nacional dos anos 80, né? Então foi realmente um movimento muito grande que influenciou toda uma geração, uma galera aí dessa época, né? E que curtia poesia e curtia esse som. Então, imagina, na época eu ouvia Chico, ele estava com ópera do malandro, né? Com coisas que são tão maravilhosas e tudo isso estava na efervescência, né? A gente tinha acesso muito fácil a tudo isso, a boa cultura, né? Aos bons espetáculos, a esses artistas que são fenomenais, né? E aí eu fui pro, só continuando aí, eu fui pro colegial, fui pro Paz, e lá eu continuei com uma ótima professora de literatura, a Ivanira Dadalti, e eu continuei a escrever, me simulei mais ainda, lá aconteciam os festivais de monólogos, os famosos festivais de monólogos dos anos 80, Dona Paz, e eu participava enquanto escritora, não atuava, fazia teatro amador, mas não era muito minha praia, eu gostava mais de ficar nos bastidores, e então escrevendo, tocando violão, aí eu já fazia aulas de violão, já tocava violão, e eu lembro que um texto que eu fui me escrever no festival, eu levei pra Nancy Cury, que foi essa minha professora, que já tinha sido minha professora, eu mantive contato com ela, levei, porque eu queria que ela olhasse, desse uma olhada, se aquilo tava uma coisa muito absurda, fizesse algumas correções, e ela falou, não, ela deu algumas opiniões, falou, é isso aí, ela falou, vai em frente, inscreve no festival, vai, aí eu acho que, se não me engano, pegou o segundo lugar, e foi, assim, então desde de pequena eu tenho, né, esse contato com a música. Já nasceu com essa sensibilidade para as artes, né, porque a gente tá falando aí de várias expressões artísticas, né, da poesia, da música, né, da música, tanto como cantora, né, que você precisa ter uma voz, né, até como instrumentista mesmo, né, mas você tocou piano também, não tocou? Ou já começou no violão? Como que foi isso? Não, eu fiz piano porque a minha prima, ela é, é até hoje, professora de piano, o Maisime é musicista, ela toca em casamentos, que é a Carmen Silvia Pernambuco, né, que ela é irmã, inclusive, do Everton Pernambuco, ambos, né, são professores de música e tal, e aí eu fiz, porque a minha irmã, que é mais velha que eu, ela já tinha entrado no piano, e aí, quando eu cresci um pouquinho, a minha mãe quis também me colocar no piano com a Carmen, aí eu fiz um ano e meio, dois anos, mas assim, não era, eu senti que não era o que eu queria, mas minha mãe falou, não, então vamos ver algum instrumento para você fazer, a música é importante e tal, eu falei, ah, então eu quero o violão, aí eu fui aprender a violão com a Cláudia, que ela, ela morava perto de casa, então era, era muito tranquilo, eu ia a pé, com o violãozinho na mão, e a Calda foi a minha grande mestre, porque com ela que eu aprendi tudo, quando eu ia aprender o clássico, ela se mudou, ela foi, eu morava no centro, nós morávamos no centro, e ela foi para a colônia, aí eu parei, eu não quis continuar, não dava para continuar com ela, eu também não quis continuar, e também eu queria mesmo o popular, o violão popular. E aí, a minha musiquinha, já estava começando eu a trabalhar em cima do meu estilo, né, eu já tinha tido toda uma base dela, e aí eu comecei a tocar sozinha, porque é aí que você cria o seu estilo, o seu jeito de tocar, é que você começa a achar os caminhos, né? É, eu tenho, eu falei, até numa entrevista, falei esses dias, né, que eu estava vendo a entrevista de um músico, e perguntando de técnica de violão e tal, ele falou assim, eu morro de medo de aprender técnicas de violão, e ficar bom no violão, que eu tenho medo de aprender a tocar o que eu quero tocar, né? Ele falou, eu tenho medo que todas as séries, eu vou tocar Paco de Lutia, e meus dedos não funcionam mais para tocar minha música, né? Eu acho muito legal isso também, né, de você encontrar a sua musicalidade, né? De você encontrar qual o seu som, porque você falou um pouco das suas referências ali, o que você ouvia, né? Essa abertura das rádios para tocar, tanto o rock nacional, quanto muito MPB, né? Porque a gente teve aí a era dos festivais, né? Os programas de TV, de festivais de música, de repertório musical, mas a FM também trouxe um vasto repertório de grandes artistas, né? Você falou ali de Joana a Chico Buarque, e de gente que está tocando até hoje, né? Gente que está produzindo material até hoje, então é muito legal ouvir você falar de encontrar o seu som, e aí saiu da adolescência, tal, saiu Dona Paz, porque geralmente a sociedade pede, tá, você vai fazer o que quando você crescer? Você tem essa cobrança em casa? O que você vai ser quando crescer? E daí você falou, vou tocar no barzinho, me deixa com meu violão. Como que foi esse momento para você de... Não, então, porque na verdade aí eu nunca deixei o violão, mas assim, eu saía em barzinho, se tinha o violão lá no canto, eu tocava, tocava em rodinha de amigos, mas não tocava profissionalmente ainda. E a cobrança de fazer alguma faculdade tinha, mas assim, não era uma coisa, ah, faça essa faculdade, eu faça essa. E eu fui, no primeiro ano eu prestei, eu prestei jornalismo na PUC de Campinas, eu lembro que eu passei, eu não fiz, porque eu queria morar em São Paulo, minha loucura era ir para São Paulo, eu queria, eu ia fazer 18 anos, eu queria sair de casa já com o trabalho e com a faculdade, e foi o que acabou acontecendo, mas assim, aí esse ano se perdeu, assim, em termos de faculdade eu não fiz, no ano seguinte eu prestei algumas coisas, eu prestei psicologia na FMU, eu passei, mas eu acabei fazendo uma outra faculdade que eu tinha prestado, eu prestei ciências sociais e foi a faculdade que eu acabei fazendo. Eu fiz na PUC de São Paulo, e aí durante essa fase, assim, eu não me profissionalizei, eu estava dedicada à faculdade, eu trabalhava em banco, enfim, vida louca em São Paulo, fazia estágio, trabalhava, vinha de final de semana para cá, mas vinha só estudava, de vez em quando eu ia para os barzinhos com os amigos, né, mas assim, se dedicava muito ao estudo. E aí, quando eu saí do banco, eu fui trabalhar na FEBEM, em São Paulo, no Tatuapé, essa FEBEM que hoje já não existe mais, lá no quadrilátero, e lá eu fui como arte educadora, e eu fui dar aula de violão para os meninos. Nossa, que loucura, que legal. É, eu fui dar aula de violão, então aquilo, o violão, a música sempre estava em mim, né, Então, eu dei aula de violão para os meninos, aí eu acabei saindo de lá. Quando eu estava saindo de lá, eu já estava, assim, com muita vontade de levar a sério essa questão de me apresentar nos lugares, de montar um repertório. E aí, eu recebi um convite do Celso de Paula, do jornalista Celso de Paula, que foi quem que tem a editora Literarte, e que foi quem lançou o meu primeiro livro, eu nasci o livro através dele. E eu tinha muito contato com o Celso na época, e eu ia na casa dele, que era na casa galinha. Mas nesse período de faculdade, de banco, de FEBEM, e tudo, você escrevia, você tinha um caderno, assim? Porque você falou assim, ah, não tocava violão, tal, né? Você tinha uma vida paulistana, mas a escrita continuava ali na tua vida? Continuava, sempre, sempre. Eu tinha esses cadernos, escrito à mão, como você falou, que aí depois, quando veio a era do computador, eu passei tudo com o computador, né? E eu tinha muitas poesias juntadas, eu fiz uma compilação delas, e foi quando, em 1996, eu lancei o meu primeiro livro, pela editora Literarte. É, em 96. Eu terminei a faculdade em 92. Em 96, eu lancei meu primeiro livro, e em 95, eu comecei a cantar na noite. Então, a minha carreira começou em 95. Olha só, o marco zero foi em 95, então. O marco zero é quando você lança seu primeiro produto artístico, né? Sim, sim. O marco zero, assim, de uma carreira, né? A gente sabe que começa muito antes, né? A gente sabe que começa muito antes, mas... É. O produto físico sempre é um marco, né? É, é isso mesmo. E foi simultâneo, assim, porque eu comecei a tocar na noite em 95, e em 96, eu lancei meu livro. E foi o convite do Celso de Paula para eu me apresentar, na época do Pão de Açúcar, que não é onde era o Jumbo, né? Sim. O Pão de Açúcar, onde hoje é o Extra, né? Ali tinha um espaço cultural dentro do Pão de Açúcar, que foi criado pelo Celso. Então, tinha exposição de quadros, de artistas de Jundiaí, e tinha apresentações musicais de vez em quando. E ele me chamou para eu tocar lá. Aí eu falei, mas Celso, eu nunca toquei, na minha vida eu não tenho nem equipamento, né? Ele falou, ah, mas você... Você tem um monte de música que você toca. Eu falei, ah, tenho repertório, eu tenho. Ele falou, não, equipamento eu arrumo para você. Você vai fazer uma apresentação lá. E na época eu não tinha um violão elétrico, um violão que você pudesse plugar no equipamento e ligar. Mas eu tinha uma guitarra. Então, a minha primeira apresentação lá foi com uma guitarra, tocando MPB. Depois disso, eu não parei mais. Aí, esse foi o pontapé inicial. O pontapé inicial. Toquei muito em São Paulo. Aí toquei muito, toquei 10 anos em São Paulo, onde eu ficava muito mais lá do que aqui, né? Embora hoje eu trabalho lá, já trabalho lá há muitos anos, mas toda a minha vida cultural, artística... Eu faço parte da Academia Jundiaense de Letras, desde 2003. Faço parte de entidades culturais aqui. Todo movimento aqui eu participo, né? Dos artistas. Então, a minha vida cultural está aqui, está em Jundiaí. Embora eu tenha cantado muitos anos em São Paulo. Está aqui também, né? É que São Paulo também, né, minha amiga? É um mundo de possibilidades, né? São Paulo, embora tenha os nichos, né? Tem locais que todo mundo se encontra. E isso é muito rico, né? E é rico também, culturalmente, sair de casa. Sim. É também olhar esses outros horizontes e ter esses outros encontros. A gente sabe que em São Paulo também tem grandes músicos, né? Grandesíssimos músicos, que, de repente, você está no Bar do Cido 24 horas e está lá, sei lá, o Arismar Espírito Santos tocando um violão de chinelo e, de repente, você está ali, né? Então, São Paulo te proporciona essas coisas também, né? E acrescenta muito, né? Não só artisticamente, mas de repertório de vida, né? Falando em repertório, você montou o seu primeiro repertório baseado nas coisas que você ouvia, gostava, suponho eu, muito da sua referência musical, né? Mas aí também, né? Nós temos aqui uma poetisa e escritora que lançou livro e uma cantora e quando essas duas coisas, assim, começaram a confabular para você ter as suas próprias canções e lançar disco, porque a carreira de barzinho, de violão, de shows também te dá muita bagagem, né? Eu sempre brinco que a estrada te dá bagagem, te dá história, né? E como que foi isso dessa Renata de 95, desse pontapé inicial, 10 anos aí que você falou, ah, fiquei 10 anos tocando, não sei o quê, até a Renata que lança disco, né? Assim, já se entendendo, já se entendendo um outro produto cultural ali, né? Que é a gravação mesmo, entrar em estúdio. Então, o meu primeiro disco é de 1999. E na época, você tinha a possibilidade de gravar um disco menor, com menos faixas, CD, né? Já era CD. Que a gente chamava de single. É, a gente chamava de single. Hoje, single é outra coisa, né? Single você lança uma música na plataforma, ou três, ou quatro, e é o single. Naquela época era single também, só que em CD. Eu lancei quatro músicas, porque eu também ainda não tinha fôlego como compositora. Eu estava experimentando, né? Eu tinha poemas, tinha como fazer letras de música, para transformar em música. Faltava eu ousar a realmente pegar o violão e tentar fazer uma melodia e transformar o que eu tinha em música. Então, eu fiz três canções, metra e música, né? E uma quarta, eu peguei um poema uma vez, eu era sócia do gabinete de leitura Rui Barbosa, e eu peguei um livro da Bruna Lombardi que me deixou muito, muito, assim, surpresa, porque eu a conhecia como atriz, produtora e tal, mas eu não sabia que ela tinha aquele lado bonito, poético, de escrever, né? E eu gostei. E eu musiquei uma poesia dela. E aí foi aquela coisa, eu tinha que entrar em contato com ela, para pedir autorização, para gravar. Tudo bem, não era uma gravação, né? Era uma gravação independente, né? Eu não ia sair comercializando isso mais. Era a poesia dela. E aí eu lembro que ela estava em Los Angeles, porque ela ficava seis meses aqui, seis meses em Los Angeles. E eu lembro que um amigo meu que estava me ajudando muito nisso, ele ligou, ele fez contato com ela, eu estava junto com ele a hora que ele fez a ligação, conseguiu falar com ela, e ela super gente fina, autorizou, depois pediu autorização por escrito, enfim. Então esse foi o meu primeiro disco, três composições minhas, e esse poema da Bruna Lombardi, chamado Gandaya, que eu musiquei. Já começamos com a estreia com parceria com o Bruna Lombardi, porque essa mulher não é fraca. Cara de pau. Que é o Dálcia. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E aí você lançou essas quatro músicas, três suas, e uma da Bruna Lombardi, que você botou melodia. É, aí divulgava, assim, como podia, né? Quando eu ia em um barzinho que dava... que era ou algum projeto especial, ou lugares alternativos, tipo Praça Benedito Caliço, que eu toquei lá, programas de umas TVs mais alternativas que tinham, essa entrada de um pessoal mais novo, me chamavam, me chamaram para fazer a divulgação do disco, né? Então eu fiz aí a minha divulgaçãozinha, minhas primeiras músicas, né? Mas foi isso, assim, não consegui grandes coisas como até hoje, mas o trabalho é isso. O trabalho está aí. O trabalho está nas plataformas, inclusive esse disco está na minha plataforma, está no Spotify, no Deezer, iTunes, em tudo que o pessoal acessar. E pode encontrar as minhas músicas dos meus quatro CDs. Renata, e mudou muito, né? Não só a forma de se produzir música e a forma de se colocar música para o público, né? Mas a forma de se consumir mesmo, né? Você falou, ah, gravei em 99, né? Você lança, tal. Hoje a gente tem aí, antes para fazer divulgação, era sofrido, né? Tinha que ir de porta em porta fazer divulgação. Para você lançar dependência de um monte de gente, né? Aquela expectativa de uma gravadora abraçar a ideia e te colocar nas mídias e tal. E hoje a gente não tem mais... Não é que não tenha esse mercado, mudou o formato da indústria fonográfica no Brasil, né? Os artistas têm mais autonomia tanto para gravar, né? Do home studio você consegue gravar, quanto para distribuir música. Sim, sim. E para o artista independente isso foi um bom negócio. Para grandes artistas eu não sei, porque grandes artistas aí perderam os contratos com as gravadoras e aí tem que se virar sozinha e não sabe por onde começar. Mas quem estava ali tocando banquinho, violão no barzinho e já fazia o corre e se deu bem, né? Porque você consegue ali cuidar do seu trabalho, né? E distribuir e tal. Sim. O que isso trouxe para a sua vida, assim? O que esse momento a internet, as redes trouxeram e o que eles impactaram no seu trabalho? Não, hoje eu vejo que o acesso... As pessoas que acessam o meu trabalho são pessoas que não teriam acessado em outra ocasião, né? Pessoas, às vezes, que eu nem conheço, entram em contato. Pessoas que eu nem sei que estão vendo o meu trabalho e estão vendo, ouvindo, né? Então, isso realmente é uma loucura, né? Da gente pensar que isso aí está mundialmente espalhado, né? Uma coisa que nasceu aqui dentro da sua cabeça, tal, em casa, papapá. E hoje você pode jogar isso para o mundo, né? Então, é bacana. E aí, o que houve nessa transformação toda, eu acho assim, o artista para viver de música... Eu não vivo de música, tá? Eu tenho um outro trabalho e tenho este trabalho, né? Paralelo com a música. Faço isso de forma profissional. Não levo qualquer equipamento para minhas apresentações. Procuro fazer tudo muito dentro do maior profissionalismo possível. Eu fiz dez anos de aula de canto com a cantora Eliette Negreiros. Foi uma coisa que me deu uma boa experiência, muitas dicas muito interessantes. E, então... Vou voltar. Eu acho que o artista, antes ele vivia muito de venda de disco, né? Naquela época que não tinha as plataformas. Hoje, ele coloca a música dele para vender o trabalho dele com shows. É onde o artista mais ganha hoje é show e apresentação. Porque venda de disco, você vê, muita gente nem lança mais o disco, né? Sim, o físico. A gravação, como você falou, lá no estúdio. Muitos artistas são autobus. Se autoproduzem, né? Então, lança isso. Ele mesmo lança, coloca lá depois o Spotify. E aí tenta ganhar com shows. Porque com venda de... Com acessos à internet, isso é para quem tem milhões de acessos para conseguir ganhar alguma coisa. Em YouTube, essas coisas, né? Realmente, já é para quem já está com uma venda muito grande ainda. Mas a gente vai... E esse momento também que a gente não pode fazer show, né? A indústria de entretenimento está parada. Muitos artistas estão sofrendo com isso. Porque, realmente, a maior parte dos artistas hoje se sustentam com shows, né? E com o mercado que envolve shows ali. Você sabe que tem um monte de profissional que trabalha por trás de um espetáculo, né? Então, isso... A gente vê esses impactos também na cultura, que eu acho que é a primeira área mais afetada. E a gente vê também como a cultura é importante nesse momento, até em termos de saúde mental, né? Eu falei outro dia. Não é que seria difícil sem cultura. Seria impossível você viver em isolamento sem cultura, sem a arte, né? Porque ela te ajuda na saúde mental mesmo, né? E a gente só percebe isso quando... Oi, fala de novo. Desculpa. Eu acho que a gente sucumbiria. Sim. A gente... A gente ia matar uns aos outros. A gente não ia dar conta mesmo, né? Eu também acho que a gente está muito salva. Você vê, eu acabei de... Não fui eu que produzi, né? Foi o meu amigo que tem estúdio. A gente produziu... Acabou de produzir uma música agora, que é uma música em homenagem à Estaçãozinha, que eu compus em casa. E aí eu entrei em contato com os músicos que trabalham comigo. E pessoal, vamos fazer, vamos fazer. Ah, como é que dá para fazer? Dá para fazer tudo em casa. Vamos fazer em casa. E um dos músicos, ele tem um home studio, né? Mas os outros músicos também têm todos os aplicativos, os programas que eles conseguem também gravar em casa. Eu fui a única que tive que ir no estúdio depois, quando já estava tudo gravado, só para colocar a voz final, né? Mas o resto, todo o resto foi feito sem ninguém sair de casa. A música prontinha, mixada, masterizada, sem sair de casa. É, eu recebi a música aqui, falei... Aí eu me perguntei, será que essa música já estava pronta ou eles gravaram agora, né? Falei, vou perguntar para ela na entrevista como que foi aí. Porque, assim, o Zé Arnaldo já veio aqui no programa, já falou da Estaçãozinha. A gente quer muito falar com o Eusebio sobre isso. Inclusive hoje, no dia que eu e a Renata aqui estamos gravando, colocaram fogo lá de novo. Enfim, é uma luta dolorosa, né? Para manter a Estaçãozinha, para que ela seja revitalizada e que a cidade mantenha a sua memória, né? E o Eusebio está lá na linha de frente dessa luta. E a Renata Iacovina, minha gente, ela fez uma música para Estaçãozinha, que chama Estaçãozinha. Já está no YouTube, porque eu vi, já dei like lá no YouTube. Eu recebi aqui. E como que foi essa história? Como você chegou na história? Como que deu a liga aí de você fazer uma música para Estaçãozinha? Como que foi isso? Não, então, eu tenho... Bom, eu compus o hino para a Academia Jundiaense de Letras, né? Da qual eu faço parte. Então, o hino da Academia é meu. Isso já faz alguns anos. Aí, entrou em contato comigo a Eliane Diana, que faz parte de todo esse movimento da Estaçãozinha e de vários movimentos aí da cidade, né? Aí ela... Ai, Renata, você não quer fazer um hino para a Estaçãozinha? Puxa, seria tão legal. Eu ouvi uma música que você fez em homenagem à Ferruvia no YouTube. Aí ela me mandou o link. Tem uma música chamada Trenzinho que eu fiz em homenagem à Ferruvia numa época em que eu era de um grupo de artistas chamado Arte em Ação. A gente fazia uma vez por ano esse evento na Praça Governador Peixe de Toledo. E eu era responsável pela parte de música. E um dos temas, num dos anos, o tema foi a Ferruvia. Claro, né? Jundiaí, o Boví. E aí eu compus, em parceria com a Valkyria Malagola, eu compus a música Trenzinho. E aí ela ouviu essa música, ela falou, Puxa, ai, você podia fazer uma música em homenagem à Estaçãozinha? Eu falei, Ah, pode ser, de repente, né? Bom, eu sei. Ela falou, vou falar com o Eusébio. Aí o Eusébio vai escrever para você e vocês conversam. Eu falei, ah, tá bom, né? Aí, nossa, menina, minha cabeça já começou. Minha cabeça já começou. E eu falei, mas me fala um pouco. Eu falei, eu sei o que é a Estaçãozinha, mas eu não conheço detalhes, né? A importância dela, né? O que ela foi realmente, o que está acontecendo hoje. Ela falou, Não, o Eusébio vai poder te falar tudo isso, porque ele é o cara, ele que cuida disso, tal. Ah, esse o Eusébio eu conheço. Imagina, a gente já fez projeto juntos, tal. E aí ele falou, Ai, nossa, não, eu tenho certeza que o que você fizer vai sair lindo, tal. Falei, calma, calma, vamos ver. Falei, me passa as informações, tal. Aí ele foi me falando, foi me jogando frases, tal. Dali eu já fui construindo a música. E tinha uma frase na minha cabeça que eu já sabia que eu queria colocar, porque eu queria que fosse uma música alegre. Porque desde 2018, a Estaçãozinha, sofrendo o que ela está sofrendo, né, esses incêndios, nossa, eu falei, eu não quero que a música mostre isso, eu quero que seja uma coisa alegre. E que diga que ela vai ressuscitar, que ela vai ressurgir. Aí tinha dois versos que eram assim, você vai correr sobre os trilhos da história novamente. Então isso eu queria colocar. E aí, a partir disso, ficou sendo a parte do refrão, depois eu fui construindo toda a música, e tem uma outra frase no refrão que diz, você é Fênix, que é uma frase que o Eusébio fala. Ele fala que a Estaçãozinha é Fênix. Então eu também quis colocar isso, né. E aí ele, eu mandei a letra, mandei a música, eu tocando violão e cantando. Ele já adorou. Ele falou, posso mandar para o pessoal? Eu falei, não. Calma, isso é uma gravação caseira. Isso é só para você ver, se você gostou, o que você achou. Não, está ótimo, está lindo. Eu falei, então agora, se você quiser uma produção disso, vamos conversar. Eu vou chamar músicos. Eu falei, aí eu te garanto que vai ficar uma coisa linda. E foi curioso, porque assim, o ritmo, ele nasceu naturalmente. Nasceu um samba naturalmente. Eu não busquei um ritmo. Ele veio. E é um sambinha que você escuta, ele tem a cara, ele tem uma cara até de época, assim, ele tem a cara da estaçãozinha, eu não sei explicar, mas ele remete a uma estaçãozinha inteira. É, parece um samb exaltação, né. É. E aí, a forma que os meninos fizeram o arranjo, porque os meninos, quando ouviram, eles falaram, Renata, mas isso, eles ouviram comigo, o voz e o violão, né. Mas eles também já viram todo o arranjo, já veio na cabeça deles. Falaram, isso parece um samba enredo. Isso parece uma música para ser cantada na avenida. A gente pode fazer um arranjo, assim, bem para cima também, né, puxando para isso? Eu falei, pode. Pode fazer, porque quero que fique bem alegre, né. E acho que o resultado foi bem satisfatório. Foi demais. A gente vai ouvir aqui na programação, óbvio. Ó, eu já quero agora, a gente está aqui à distância, no computador, conversando, mas a gente é cara de pau, já pede ao vivo. Quando a gente voltar para a rádio, você vai lá com o violão e toca lá na rádio também? Ah, eu quero você lá no estúdio comigo, né. A gente está aqui respeitando essa quarentena, né, enfim. Mas, quando voltar as gravações lá no estúdio, eu quero muito você comigo lá, não só tocando a música Estaçãozinha, mas também tocando músicas do seu repertório, que já entra aqui para a programação da Rádio Difusora, já fica aqui na nossa programação, mas eu quero você com o violão lá. Ah, opa, vou esperar, ansiosamente esse convite à hora que tudo isso passar. Muito bem. Me fala, onde você está nas redes sociais? Você está no Spotify? Deixa eu já pegar aqui. Deixa eu já abrir aqui o Spotify, já seguir Renata. É importante, né, a gente, eu falo para as pessoas, o artista, nesse momento, não está conseguindo fazer show, não está vendendo produto. É tão importante a gente apoiar e compartilhar e ouvir e seguir nas redes, né, super importante, é a força que a gente pode dar nesse momento, né, contribuir com lives. Você entrou na Era Lives? Você fez uma com o Fopão, não foi? Fiz, fiz. Não só eu e ele, mas uma que ele me convidou no Põe Poesia. Sim, no Põe Poesia. Já fiz duas vezes, já, no Põe Poesia. Uma eu fui como, fui tocando e na outra eu fui apresentando meu livro de raicais. Que é outra coisa, né, que você tem aí, você tem esse projeto de raicais. Explica o que são raicais, por favor. Aqui acho que aparece ao contrário, né? Gota de impermanência. Renata e a Corina. Gota de impermanência. É uma cerejeira? É, é uma cerejeira. Cerejeira, porque a cerejeira é o símbolo do, um dos símbolos do Japão, né? As ilustrações foram feitas pelo Renato Zacarias, que é um ilustrador aqui de Jundiaí. O livro foi lançado pela editora Inhouse e ele é bilingue, Tainá. Ele é português e japonês. Mas essa mulher é mozadinha pura, gente! Português e japonês, olha aí. Que demais! E quem fez a tradução? Ah, é uma senhorinha japonesa da Unicamp, assim, especialista, porque eu procurei muito e você não, você acha tradutor japonês, mas você não acha tradutor de Haikai para japonês. Porque o Haikai, assim, a poesia já é uma coisa específica, porque não é qualquer pessoa que pode traduzir, porque ela já é uma linguagem muito específica. O Haikai é uma poesia. Traduzida para o japonês, teve que ser uma pessoa muito específica. Então, essa pessoa, ela fez, na Katasan, ela fez a tradução. E os outros textos foram traduzidos por uma outra pessoa. Que agora eu não me lembro o nome dela. Quantos livros, Renata? Oito livros. Oito livros. Uau. Oito livros. Esse foi lançado ano passado. E ele é português-japonês porque o Haikai, a origem dele é japonesa, né? E eu procuro fazer os meus Haikais da forma como o Baxô fazia, da forma mais tradicional. Tanto a questão da métrica, sem rima, sem título, enfim. Temas da natureza. E como eu sou zen budista, o Haikai seria a manifestação do zen dentro da arte. Da arte literária. Então, tem toda essa essas afinidades. Não é só um livro, né, gente? É ali um momento de evolução espiritual também, né? Um momento de composição espiritual também, né? Você junta todas as coisas. Aonde a arte já te levou, Renata? O que a arte te trouxe na vida, assim? Uma pergunta bem abrangente, porque pode ser interpretada de tantos jeitos, né? Mas o que a arte te trouxe, assim, para a vida? A arte? Ela me trouxe a própria respiração, o próprio... O meu acordar, o meu dormir, o meu comer, o meu... É tudo. A arte está em tudo. Não tem como. Para onde eu olho, não tem como você fugir de nenhuma manifestação. Seja uma imagem, um som, uma palavra, isso está em tudo, né? E a gente... A gente tem que aproveitar e ver, porque às vezes a gente está com os olhos abertos, né? Mas não consegue ver. Eu falo que quando a gente começa a perder nosso olhar de curiosidade, de poesia e de admiração para as coisas simples do mundo, é quando a gente começa a morrer, né? Sim. Quando a gente perde aquele olhar sutil para as coisas, né? Seja, sei lá, para uma plantinha, para um pôr do sol, para uma graminha com um orvalho. Quando a gente perde essa apuração do olhar, a gente começa a morrer por dentro, né? Porque a poesia, no sentido mais amplo que ela pode ter, não só da escrita poética, mas ela é vital, né? Sim. E a arte, ela te joga para o movimento, né? E vida é movimento. Muito bem. Renata e a Covino comigo no programa de hoje. Eu vou encerrar aqui com ela, mas depois ela vai lá para o estúdio da Rádio Difusora com a gente. Esse papo estará disponível no YouTube e escute e depois vocês me falem se vocês gostaram da estaçãozinha. Tem como eu te contar uma historinha rapidinho? Deve, por favor. Eu tenho uma banda de tributo a Rita Lee, né? E a gente toca de vez em quando na Paulista aos domingos. Na que domingo fecha lá a Paulista, a gente tem as bandas que se apresentam lá. Em março do ano passado, a gente tocou lá e... Não, março foi a primeira. Acho que foi na segunda apresentação. Tinha um rapaz lá que veio falar com a gente depois do show e pediu o nosso contato. Bom, enfim, depois ele entrou em contato com o baterista e pediu os vídeos, porque a gente estava fazendo uma gravação. a gente ficou meio cabreira, porque ele falou que ele era o editor da Rita Lee, que ele era o fotógrafo da Rita Lee. Então, a gente falou ai, meu Deus, né? Vai pedir as gravações. Será que é alguma coisa que tem a ver com direito autoral? A gente ficou morrendo de medo. Enfim, vamos mandar. Porque ele falou que ele queria mandar para a Rita Lee. Bom, mandou. Mandou para a Rita Lee. E a gente começou a ter contato com ele, né? Que ele é realmente o amigo dela, é o editor da Editora Globo, é o fotógrafo, que é o Guilherme Samora. E aí, na outra apresentação que teve, ele foi... Nós terminamos a apresentação, ele veio falar comigo, ele falou assim, escuta isso aqui. Aí ele pôs o celular para eu ouvir. Ele tinha colocado a gravação do Ovelha Negra que estava todo mundo que estava ali estava cantando junto, ele mandou para a Rita Lee. E a Rita Lee respondeu para a gente, assim, nominalmente, que o nome da nossa banda é Banda Oxidade. Aí, no áudio, ela falava Banda Oxidade. Adorei. Banda Porrada. Vocês são demais. Enfim, eu comecei a chorar. Aonde a arte te levou, Renata? Olha só, Rita Lee. Eu queria fechar com isso, para você saber. o ápice aí, para mim. Maravilhoso. A Rita Lee é uma deusa, uma referência de mulher, tanto na atuação artística, quanto política. Enfim, eu acho ela um compêndio do saber. Eu acho ela incrível, uma grande referência de mulher mesmo. Parabéns! Parabéns! Que demais, que demais! Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada. E a gente se vê numa próxima, com violão. Com violão. Com guitarra elétrica. Com guitarra elétrica, igual que você tocou no pão de açúcar. É, pode ser também. Eu tenho que levar o amplificador junto. Levar o ampli. Um beijo para você. Um beijo, Tainan. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.